Música Fala galera, beleza? Bruno Clash aqui no E-Games e hoje é dia de Clash Royale E galera, estou aqui na minha conta principal porque hoje é um dia especial, nova carta no Clash Royale Que doideira, vamos ver aí, eu vou mostrar pra vocês se ela é uma carta boa ou carta ruim O que que vai precisar fazer pra poder ganhar essa carta e como você vai conseguir ganhar essa carta, cara É meio doideira, esta aqui é a nova carta, o Barril de Bárbaro, galera Você precisa conseguir ali 12 vitórias nesse desafio, que é da estratégia do Barril de Bárbaro Eu tenho ainda que pegar a décima vitória e a décima segunda vitória, eu cheguei a 8 barra 3 Não consegui na primeira entrada, então agora eu tenho que buscar essa décima segunda vitória E vou começar aqui agora, junto com vocês Bom, vou mostrar pra vocês aqui, ela é dessa arena aqui, da Arena Montanha do Porco Ou seja, com 3 mil troféus, você já consegue aí achar ela assim que ela for liberada Ela é uma carta épica, galera, custa 3 de elixir Parece um tronco, mas ao final de rolar ainda solta um Bárbaro lá de dentro, cara, é muito legal Bom, ela ainda vai ser liberada, então a única forma de você conseguir antes do prazo pra ela ser liberada dessa carta É ganhando esse desafio Vamos conseguir aqui a primeira tentativa Ó, aqui, Bárbaro de Elite ou Barril de Bárbaro Eu vou no Bárbaro de Elite porque dar o Bárbaro de Elite pro adversário não é muito bacana não Na próxima eu tento pegar ele pra mostrar pra vocês eu jogando com ela Escolhi o Mago aqui, é melhor, e o Golem agora acho que é a melhor opção, né galera Porque aí eu fico com Golem, Mago e Bárbaro de Elite Bárbaro de Elite pra defender alguma coisa que vier rápida E também aí tem o Mago pra poder colocar atrás do Golem e o Veneno na frente do Golem Então tá com uma estratégia bacana E ainda tem essa carta aqui, ó, que é a carta-chave que eu posso utilizar Que é o clone, galera Bom, vou rodar aqui o deck já utilizando o Veneno ali naquele coletor E vou preparar agora, vamos ver o que ele vai fazer, né Por enquanto vou deixar encher no coletor ali Deixar meu Golem posicionado Ah, ele colocou o Mineiro Vamos tentar um... Tá, vamos colocar o Mago aqui atrás Porque ele vai dar dano ali, ele já tomou um pouquinho do dano mesmo a minha torre Então não tem necessidade de se matar agora De ficar na correria e tal Vamos tentar rodar o deck primeiro Vamos colocar o deck, a carta Goblin com Darda ali do outro lado Pra dar um danozinho de leve Oi, gastou um Zap ali Caraca, Zapzinho em cima de tudo Tem ali o Mago dando dano naquele Mago de Gelo dele Ai, faltou uma batida, hein Vamos rodando o nosso deck E a gente conhece o deck aí, o que ele deu pra gente Só carta leve Tá, eu vou ter que usar aqui o Barbar de Elite Pra tentar defender tudo isso daqui, cara Vamos ver se a gente toma menos dano possível aí, cara Tá, não foi tão ruim colocar o Mago aqui do lado Pra poder ajudar o Barbar de Elite É, ruim que ele não vai passar com muita vida Se ele passasse com muita vida Ia dar um trabalho pro cara Porque ele ia ter que gastar muito de chip pra defender Bom, a gente tá tomando dano lá da torre Vamos tentar dar dano aqui também com o Mineirinho Puxar ele aqui pro meio Com os Esqueletos E dar dano com Goblin com Darda Aí já resolve Flecha, beleza Ele gastou flechinha Bom, ele tá com uma vantagem em torre Mas a gente tem uma vantagem muito boa Que é o Golem E aquele clone que tá guardadinho ali Se eu conseguir utilizar de uma forma bacana Ele pode ser uma carta que vai salvar aí pra gente Opa, veneninho lá em cima, hein Veneninho lá em cima posicionado Vamos dar um dano Ah, ele gastou o zapzinho Beleza Estamos dando dano ali em cima O que ele tem de pesado, hein, cara? Ele tá guardando alguma coisa pesada Que ele tá tentando colocar o coletor a todo momento Vamos ver Vamos colocar aqui o Golem Vamos de novo defender aqui com o Barbar de Elite É o que a gente tem agora pra defender Beleza, vamos colocar o nosso Mago ali em cima O que eu posiciono? Vou pôr o Mago Na hora que ele passar O Mago fica pra trás Beleza O Mago ficou pra... Ah, ele pôs o Mineiro Ele tá bem ligeiro Ele tá bem ligeiro Mas acho que a gente vai dar um danozinho naquela torre Pelo menos uma batida ali deu, né? Vamos defender aqui com o Golem mesmo E vamos começar a montar a estratégia Goblin com Dardo Esqueletinhos aqui Vamos defender Vamos tomar um pouquinho Mas vai ser bom no contra-ataque Gastou a flecha Tá, vamos então Esperar virar ali, ó Na hora que o Golem passar Vou colocar o Barbar de Elite E aí, meu amigo Se ele segurar Eu não falo nada Bom, vamos posicionar o Veneno ali em cima E agora é a hora de clonar tudo, meu amigo Se der certo Já deu, mano Você tá louco Olha esse Golem colando Defesa, defesa, defesa Esqueletinho Tá, se a gente não derrubar Não derrubar nossa torre Tá ótimo Maravilha Não caiu 10 segundos Temos que só ficar ligado aqui Pra não perder essa torre Colocar aqui o Barbar de Elite Aí já era Meu amigo Primeira vitória Conseguimos aqui no desafio Vou até mandar Uma carinha pra ele aqui De feliz Porque é um bom jogo, né, galera Um bom jogo Pra respeito acima de tudo Bom Mas conseguimos a primeira vitória Então agora é a hora De buscar a segunda vitória Lembrando aí Que eu já cheguei a 8 barra 3 Então Yeah Vamos tentar fazer aí Um pouco melhor Essa vez, hein, galera Vocês estão começando a ver aqui Depois no meu canal Vocês podem terminar De ver aí Como foi Esse desafio aqui Que eu abri com vocês Vamos lá Segunda partida então Foi o que foi Cara Fúria ou espelho? Tá Acho que o menos pior É o espelho Porque dependendo do que tiver na mão Pode ser uma boa Aqui arqueiras Não vou nem pensar, mano Gigante ou gigante real? Cara, eu vou ser doidão Eu vou meter gigante real no bagulho Vamos de gigante real, molecada Vamos de gigante real E agora Cara, eu vou colocar Vou pegar aqui O barril de bárbaro Só pra mostrar pra vocês Como funciona Vamos ver se eu consigo mostrar E que consegue ajudar também Na estratégia, né Porque, meu Deus Se não ajudar Vai ser complicado Eu provavelmente teria pegado Teria pego A valkyria Mas eu vou pegar ali o barril Vamos colocar aqui a bandadinha Aqui na frente Ver se a gente consegue dar um dano Será que ele cai no bait? Não Não caiu Botou a valkyria pra segurar Vamos botar aqui atrás O goblin com o dardo E acho que não vai precisar de mais nada Pra defender aquela valkyria Vamos ver Tá, ele colocou ali os Tá bom, beleza Ele já veio com um combo Mais fortinho Vamos ver se a gente consegue Dar dano aqui Flechas ali do outro lado Vamos ver se a gente consegue Defender esse gigante Ai, furinho em cima de tudo Não é legal não Tá Não foi tão ruim Vamos colocar a bandida Aqui na frente Pra ver se a gente consegue Contra-atacar Será que ele vai ter alguma coisa? Se não tiver vai ser lindo Ai Tá A gente vai conseguir dar dano? Vamos, vamos Beleza, boa Show de bola Conseguimos ali Praticamente empatar Uma pouquinho de vantagem Pra gente Mas tá bacana Tá bacana Vamos ver agora Se a gente coloca aqui O gigante real aqui atrás Porque até chegar lá em cima A gente vai ter muita opção De poder colocar tropas Por trás, né Os suportes atrás Por isso que a gente coloca Tropas lá atrás, galera É sempre bom ficar ligado Eita danado Ele jogou um foguetão Em cima da minha torre Do gigante real Vou dar até uma carinha de choro Aqui, mano Porque, mano Esse cara é doidão Tá Goblin com o dardo Arqueiros do outro lado Cara, agora a gente tem que Vamos colocar aqui, ó A gente tem que tentar defender Aquele monte de tropa Que ele colocou A bandida era chata Se a gente cuidar agora Ele vai tomar muito dano E perder a torre Não, não chegou a perder a torre Mas tá bom Tá bom Tiramos aí bastante Tiramos já 1500 Daquela torre da direita dele Ele tirou menos de 1000 Da nossa da direita Gigante real aqui atrás Porque ele colocou O giganteiro dele E agora vamos ver aí O que a gente consegue fazer A ideia é defender O gigante dele E aí sim O nosso gigante Contra-atacar E conseguir bater naquela torre Pra derrubar Vamos ver se vai dar certo Se der certo Vai ser muito bom pra gente Vamos lá Goblin com o dardo de um lado Arqueiras do outro E vamos colocar ali também O nosso bombardeiro Acho que a gente vai Conseguir segurar, cara Porque o dano é muito forte Vamos botar a bandida Lá na frente E provavelmente A gente vai dar muito dano Agora naquela torre Opa Vamos lá Goblin com o dardo Beleza Tá Goblin com o dardo aqui Acho que ele vai encostar na torre Será? Vai Mas não vou fazer mais nada não Vou colocar o meu gigante real Lá na frente, cara Gigante Nossa Foguetão em cima das tropas Fraquinhas Fraquinhas Flash em cima de tudo Tá Trinta segundos pra gente segurar, galera Acho que a gente tá muito bem Mil e duzentos naquela torre da esquerda dele também Então a gente conseguiu tirar dano também Vamos lá Bandidinha É só segurar, galera Nada demais Vamos Agora vai ter que segurar mesmo, cara Agora vai precisar segurar Porque tá com fúria ainda Meu Deus O bárbaro Ah, eu devia ter colocado o bárbaro Ó, esse é um problema Você tem que acertar o bárbaro direitinho Porque senão ele passa do ponto E não pega a tropa que você quer Que no caso era o gigante Seis segundos Aí não dá mais Será que a gente consegue levar outra torre? Bandida ali Vai levar outra torre Nossa 2x0 Beleza Ficou nervosão Já jogou foguetão pra baixo Carinha pra ele Bom jogo, cara Deu bom Galera Foi muito bacana Esse começo 2x0 Consegui ali tirar O início Pelo menos O medo de perder logo no início Já passou Então Fui Fui Não esquece de se inscrever É nóis Uou O medo Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri